A gente, você fala... Eu e meu marido. Ah, ele foi junto com você. Quando que ele entrou nisso? O Alê, eu cheguei em São Paulo em 96, conheci o Alê em 97 e aí em 97 eu recebi a proposta de ir pra França no final de 97, só que naquele momento eu tive uma dificuldade por questões de documentação, que eu teria que ter ou 18 anos pra ter a documentação de trabalho e trabalhar legalmente na França, ou deveria ser emancipada. Aí eu falei, bom, como é que faz? Emancipação, aquela coisa toda. E aí a gente tava encontrando dificuldades e aí a forma mais rápida de fazer esse processo acontecer era casando. Ah! Aí o Alê, eu juro, aquilo foi muito bonitinho, ele falou assim, não tem problema, por que que a gente não casa, a gente fala com seus pais, a gente casa, você consegue os documentos e aí a gente pode separar pra você não ficar presa, porque a gente tá junto, mas você não precisa ficar presa. Você tinha 17? Tinha 17. Não, na verdade faltavam poucos dias pra eu completar 17. Caraca. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu não sou mulher de casais, separa. Ou a gente casa e fica. Ou é de verdade, ou é de verdade. Todo mundo tinha certeza que nunca daria certo. Quando eu casei, nós casamos no cartório, os pais do Alê foram nossas testemunhas e o irmão dele, o Guto. E saí do cartório, fui direto pro desfile do Lino, Vila Aventura, no São Paulo Fashion Week, cheguei no desfile e falei assim, gente, casei! O Lino olhou pra minha cara e falou assim, essa menina é doida? Essa menina é doida? E a noite a nossa festa de casamento foi numa boate, que foi muito famosa naquela época, que é a Clube Base, galera de 40 anos, 38, vai saber do que que eu tô falando. E foi ali que tudo começou o nosso casamento. Dali fomos juntos pra França. Ah, detalhe. Ele trabalhava com o quê? O Alê, ele trabalhou durante muito tempo no mercado financeiro e começou a trabalhar como modelo também. Só que naquele período ali que nós nos conhecemos, ele trabalhava como promoter de várias baladas, várias casas noturnas, inclusive da base. Era um dos responsáveis principais pelo espaço. E ele pediu um tempo do trabalho dele e vendeu todo o equipamento de som, porque o Alê tinha um grande desejo em ser DJ. Ele tinha o equipamento técnico, as picapes maravilhosas, uma coleção de vinil incrível. Ele vendeu tudo pra gente ter grana, pra poder viajar e ir embora pela primeira vez. Olha só, que amor, hein? Bom, depois eu devolvi tudo com juros e correção. Mas já foi assim que tudo começou. E aí fomos pra França a primeira vez, passamos por bastante dificuldade. Nosso primeiro apartamento lá era muito ruim. Era no sexto, sétimo andar. Acho que sexto ou sétimo. Não tinha elevador, era a base de escada. Era mais ou menos, você consegue imaginar, sabe aqueles filmes onde os prédios antigos tem o sol, tem um apartamentinho que fica naquela parte do telhado? Então, nosso apartamento era ali, sem calefação. O inverno rigoroso era babado. Foi bem complicado esse começo. E quanto tempo vocês ficaram lá? Nesse apartamento foram cinco meses. E aí depois a gente conseguiu um outro apartamento um pouco melhor, que era um prédio pequenininho, ficava no segundo andar. O prédio tinha três andares, você ficava no segundo andar. E na época ficava num bairro que não era tão tranquilo. E hoje é um lugar bastante... No comecinho, no finalzinho do Marré, que hoje é um lugar bem sofisticado em Paris, entre Marré e Republique. Que agora realmente é um lugar bem bacana. Todo mundo quando eu falo, ah, eu já morei lá. Nossa, morou bem, morou chique. Na minha época não era tão chique assim. Não era tanto. Mas ainda tem o prédio lá? Tem. Existe. Sério? Você já foi? Eu voltei pra lá. Tá exatamente como no momento que nós moramos lá em 98. Tava igualzinho. 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 Eu quase pedi pra... Quando eu vi a pessoa abrindo a janela em cima, eu falei assim, posso dar uma espiadinha? Quase fui pedir, mas eu comecei a chorar lá embaixo, não consegui. Ai, que bom.